salve salve amigos da estrada nosso queridíssimo irmão alexandro sua esposa amanda membros do motogrupo amigos da estrada estamos aqui em carapicuíba mais uma vez vamos ali levar a mandando um trabalho depois dá um pulinho na iamaha e é isso aí galera mais uma vez aqui nessa consagrada cidade de lendas né cidade aí do alexandro do marcio da gs o carlos andré e muitos outros do fabio tatu e muitos outros aí nomes consagrados wessler snyder fazedor de chuva e é isso aí galera tampouca o maurício também é pode esquecer dele do mau mau não e é isso aí galera vamos aqui tocar dia bonito né céu aberto um pouco de nebulosidade muito fraca a teneira e zona legal tá bonita em rapaz que eu vou vir buscar minha teneira e aqui viu e para quem sabe aí meu coração ainda bate forte pela teneira e pela 500 x é isso aqui no oi nós vamos agora e direção lá os asco esse lado aqui eu nunca passei na aqui é o rodonel e a gente pegou lá pra curitiba isso ha é um bacana aí galera o rodonel do outro lado Osasco Você viu como é pertinho de casa? Pertinho, hein? É E sai pra todo lugar, né? Ele tá ali E sai lá no carro dos André Entendeu Essa aí tá bonita, hein? Essa aí tá bonita Vindo aqui na Honda Vive E a Marra vive mais Cidão e Feitosa Ai, ai O Seu Israel comprou uma dessa, né? Azul Ficou bonitinho Cara, cara, hein? Cara, demais Não sei o que, né? Saindo aqui daí a Marra Osasco A Lesse comprou um óleozinho na promoção ali E a Malub 18 contas, vocês acreditam? Salve, amigos da Estrada Descendo a Avenida dos Autonomistas Osasco Chegando aqui, né? Já na divisa Com Cara Pico Iba Passando abaixo do Rodonel De São Paulo Viaduto Presidente Tranqueiro Neves É muita história que compõe Cada avenida Cada cidade Show de bola E é isso aí, galera Estamos aqui Vamos agora ali na oficina Deixar o óleo Que o Alex comprou na promoção E depois seguir Para continuar nos divertindo aí Em Cara Pico Iba City Estação Comandante Sampaio Que é Deve ser estação de trem Tem uma estação rodoviária aqui também Álcool 2,15 Gasolina Três e trinta e nove Show de bola Show de bola, meu amigo Deu arranhadinha aqui Não tem problema não Obrigado Deu nada não Eu fui passar A mulher arrancou Esbarrou Esbarrou Retrovisor Na pontinha Aqui Mas não deu nada não Deu de lá de mim Ela partiu para retrovisor Aí eu olhei para ela Falei Deu uma arranhadinha aqui Ela não tem nada não Tem um projeto do seu sogro aqui O que que foi Todas essas vias entre São Paulo E por exemplo Isso aqui Foi tudo projetado Quem falou o negócio da rodoviária aqui Isso tudo aí Lá em Cara Pico Iba Entendeu Ele sempre desenha E aí vem o arquiteto E assim Entendeu Entendeu Ele é projetista Vamos agora onde Você que manda Vamos virar aqui à direita À esquerda Aqui já é Cara Pico Iba Bem-vindo à cidade Cara Pico Iba É aquela ponte Que você sempre vira Aí galera Rodonel aqui Cortando Gente Aqui já é Cara Pico Iba Praticamente Né A gente vai ali No sentido Parque da Aldeia Tá vendo Né Tá pensando No Rodonel Também Chegando aqui Num camarada Aqui Eu quero ver Se vocês Conhecem Esse cara Quero ver Se vocês Estão ligados Quem que é Esse cara É Não é MT-03 Não Mas Essa aqui Anda Viu Olha meu amigo Olha a máquina Do homem Você tá doido Fala meu irmão Tranquilão Como que tá As coisas Conhece esse cara Aqui Eu fui lá No Rio de Janeiro Agora sabe que eu Agora eu quero Vem embora Que é dar o ombro Isso é família 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 E aí Como que é o nome Aqui Como que é o nome O nome O nome O Ale Churrasquinho Do Alex Esqueci minha Máscara O trem Tá bonito Moço Que demais Churrasquinho Do Ale Chará Do Ale As motocas Aqui Tem um boi Bacana Você quer o que Moço Coventar Comida Fazer uma figa Na galera Aqui Não fazer nada Tô aqui Com Amigos Amigos da estrada A Michelle é ele O cara da varela Salve A gente falou Que vai ganhar uns 10 Você postou Pois dei Três Três Pô E você Eu quero só um boi Por enquanto Não Decardo Vão Seu Pou Tem um boi Deu Não Deu Um Deu